Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo. Dessa vez faremos um artesanato simples decorativo com gravetos, caixa de leite e cola. Nos quatro cantos da caixinha, eu utilizei quatro palitos de bambu. Colei eles em tamanhos iguais, sendo que na caixa tamanho 10 cm, cortei os palitos com 12 cm. E na caixa maior de 11 cm, os palitos cortei com 13 cm. Sendo assim, os pés das caixinhas ficaram com 2 cm. A próxima etapa eu vou fazer com gravetos de galhos secos retirados de podas de árvores. Tudo para aproveitamento. A gente pode reciclar muitas coisas, aproveitar muitos materiais, reciclar é muito importante. Depois de ter colado os quatro cantos, esse aqui é o tipo de graveto que eu utilizei. Cortei eles nos tamanhos certos, com 10 cm. E dá para a caixa maior com 11 cm. Nas medidas exatas das caixas. Agora vou colar um a um, um por um, né, dos gravetos. Até preencher todas as laterais das caixas. Vamos começar a colar, né. Eu utilizei, você pode usar a cola quente. Eu utilizei, nesse caso, a super cola. É como é um artesanato que vai ser para decoração, para usar uso interno dentro de casa. Então pode ser a super cola. Mas se preferir também pode usar a cola quente, até mais econômico. Após terminar esse trabalho, eu vou fazer a pintura nela. Vou pintar as peças. Vou deixar num tom bem, num tom na cor bem amadeirado. Lembrando que a pintura é opcional. Se quiser deixar ele na cor natural, também fica muito bonito. Esse aqui é um trabalho bacana. Além de você fazer um trabalho bacana, você está reciclando, né. Aproveitando tanto gravetos que você encontra na natureza e galhos caídos secos, né. E lembrando mais uma coisa, eu lixei todos os gravetos, antes de cortar eles e colar. Você pode encontrar esses gravetos, né. Seco de árvores e galhos caídos, né. E sempre que for utilizar, de preferência, escolher os mais secos, né. É mais fácil de descascar, ou lixar, né. Pra ele ficar, a madeira lisa, ficar mais bonito, né. E tudo se aproveita, né. É reciclagem. Uma coisa simples, mas que no final fica um resultado muito bacana. É simples de fazer. Você vai aplicando a cola e vai colando uma a uma peça, um gravetinho por vez. É simples de fazer, bem fácil. E se você quiser pintar, você pode pintar também. Se preferir, deixar o natural. Ele fica bonito. Após terminar de colar todas as laterais, utilizei graveto como este aqui. Cortei na medida certa pra colar nas bordas, fazer o acabamento das bordas. Lixei todos os gravetos e pra colar, sugiro a vocês que for fazer, fazer com a cola quente. Além do mais econômico, mais prático. Facilita na hora de trabalhar, de estar colando, né, as peças. Os gravetos, por ser madeira, aderem muito bem a cola. Fica bem fácil de fazer. Esses gravetos em cima, deixam as bordas com o perfeito acabamento. O primeiro vasinho já está pronto, agora vamos fazer as bordas do segundo vasinho. Lembrando que esses vasinhos serão apenas pra decoração. É com flores artificiais, pra usar na estante ou dentro de casa, na mesa. Dá pra encher os vasos com areia e em cima coloca as plantas artificiais do seu gosto. Lembrando que pra fazer esse trabalho, a cola é opcional. É mais prático usar a cola quente. Eu usei, né, a super cola, mas a cola quente é bem mais prática pra trabalhar. Tanto é que as bordas dos vasos eu terminei utilizando a cola quente. Realmente é bem mais prático. Agora vamos pintar os vasinhos. A primeira cor de fundo, utilizarei a cor preto. Acrílico, fosco. Apliquei duas de mãos do fundo preto, acrílico, fosco. Vai ficar um acabamento excelente. Vem pra preencher todas as cavas dos gravetos de madeira. Na próxima etapa teremos a mistura das outras cores. Vamos fazer um trabalho bacana. A intenção do resultado final é deixar um tom bem amadeirado. Um tom mais escuro. Como eu falei no início do vídeo. É um trabalho simples. Um artesanato simples. Mas que fica rico no final, né. Ele fica um resultado muito bom. A próxima cor utilizaremos a segunda cor é a cor marrom. É a cor marrom, acrílico, fosco. Durando que você vai pincelar somente sombreando de leve, levemente. Sombreando até atingir um certo tom. As cavas da madeira tem que permanecer pretas. E somente sombrear com as outras cores. Agradeço a todos os amigos. Deixe seu like, toque no sininho de notificações, compartilhe e se inscreva no canal. Não esqueçam de deixar o seu comentário. É muito importante para o canal. E agora vamos para a terceira cor. A cor bege. Também tinta acrílico, fosco. Também somente sombreado. Lembrando sempre deixar as cavas na cor preta. Eu costumo sempre usar uma esponjinha passando levemente só para dar um melhor sombreado. Aí sim depois aplicar a última demão. Ter o acabamento. Agora vamos pintar a última cor que é o castanho claro. Que deixará o acabamento com a mistura das cores e se tornará o tom amadeirado. Semelhante a uma madeira escura. Ou seja, um tom amadeirado escuro. Lembrando que sempre passando levemente o pincel. Somente sombreando. Sempre mantendo as cavas da madeira na cor preta. Agora essa etapa das cores. Vamos aplicar o acabamento final. Eu utilizei para final o verniz de uso geral. Apliquei duas demãos e o acabamento ficará perfeito. Não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Toque no sininho de notificações. Não esqueça de deixar o seu comentário. Veja como ficou o resultado final. Assista e deixe o seu comentário. Compartilhe com seus amigos. Não esqueça de deixar o seu like. Legenda Adriana Zanotto